Boa tarde a todas e a todos. Esta é a abertura do segundo ciclo de debates da Constituição pelos Constituintes, ribaltas e bastidores do processo negociador, transmitido pelo canal institucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, na plataforma YouTube. O evento é co-patrocinado pela Associação de Consultores Legislativos e Advogados do Senado Federal, ALASF, e pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal. Mediará comigo o evento, consultor legislativo Marco Sante, uma das memórias vivas do processo constituinte na competência de assessor. Hoje trataremos do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte e da Comissão Temática I, que em apertada síntese tratou das relações internacionais e dos direitos e garantias do homem e da mulher. No elenco de palestrantes estão ilustres parlamentares constituintes que fizeram parte da diretoria da Comissão Temática I ou do Grupo de Definição do Regimento Interno, o que tiveram um grande protagonismo na negociação desses temas. Passamos agora a palavra a um homem que ameale uma vastíssima experiência na República Brasileira. Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul, Ministro da Justiça, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro da Defesa. Com os senhores, Ministro Nelson Jobim. Ministro, o senhor está mutado. Ainda está mutado. Deixa eu ver se eu consigo desmutá-lo. Não consigo. É preciso um auxílio presencial. Guardamos um só instante. Ministro Nelson Jobim, resolver a questão técnica. Hoje teremos a presença de ilustres parlamentares. Com os senhores também teremos o deputado Roberto Freire, a deputada Lídia Cittamato, o deputado Udurico Pinto, e também o consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, professor Dr. Geórgica Henrique Bandeira Galindo. Obrigada. 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 Dentre de alguns minutos, resolveremos esse problema técnico de som. Pedimos a todos que aguardem ainda no canal YouTube. Obrigada. Ministro, não conseguimos lhe ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Está abrindo aqui, o ministro Gilmar já vai entrar, está bom? Está certo. Estamos aguardando também a assessoria do ministro Nelson Jobim conseguir resolver uma questão de som dele. Está bom? Assim que o ministro Gilmar entrar, pode me chamar no privado aqui. Está bom. Marcos? Consultor Marcos Santos, você, até que o ministro resolva a questão do som, o senhor gostaria de introduzir umas breves palavras a respeito da enorme contribuição do ministro para a questão do regimento interno? Com muita honra. O ministro Nelson Jobim, ministro da Defesa, ministro do Supremo Tribunal Federal, chegou à Assembleia Nacional Constituinte, eleito pelo PMDB, hoje MDB, na eleição de 1986, advogado militante no Rio Grande do Sul, professor na Universidade de Santa Maria, chegou à Brasília e logo se destacou entre os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte. Sobretudo, como professor de lógica, o então deputado Nelson Jobim começou a prestar grandes serviços, o primeiro deles, exatamente, na elaboração do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte, tema que a seguir ele vai abordar com detalhes. Eu tive o privilégio, ministro Nelson Jobim, não sei se está lembrado, de conhecê-lo através do então senador José Paulo Bisol, seu amigo e conterrâneo, e que desde os primeiros momentos discutiam essa lógica de funcionamento toda peculiar que teve a Assembleia Nacional Constituinte, de iniciar por comissões temáticas, subcomissões, porque não havia um projeto inicial para os trabalhos. Havia sido criada no Ministério da Justiça do governo Sarney uma comissão de notáveis que elaborou um anteprojeto de Constituição, mas esse anteprojeto foi bastante questionado. Então, a própria Assembleia Nacional Constituinte tomou a si essa tarefa da elaboração de um anteprojeto. E, a partir desse ponto, eu passo a palavra ao ministro Nelson Jobim para que comente como foi, desde esse início, o papel do regimento interno na definição das comissões e do anteprojeto da Constituição. Obrigado, professor. Está ouvindo agora direitinho ou não? Perfeitamente. Tá bom? Pode falar, então. Bom, para entender, vamos partir do seguinte, para entender o processo e a razão pela qual nós tivemos aquele modelo do regimento interno, eu preciso fazer uma antecipação de um problema político que determinou aquele fato. Ocorre que, em fevereiro, ou seja, no primeiro de fevereiro, foi instalada a Assembleia Constituinte. Mas, já em janeiro, já a maioria dos deputados já se encontravam em Brasília. E houve uma série de reuniões. Uma série de reuniões. Eu participei, casualmente, no início, porque fiz uma visita ao doutor Ulisses, e aí eu mostrei que eu tinha examinado aqueles assuntos de regimento, porque, quando definida a minha eleição, eu resolvi estudar todos os regimentos da Assembleia Constituinte Brasileira. E examinei também os regimentos interno das constituintes pós-guerra da Europa. Portugal, Itália, Espanha, etc. Bem, quando nós chegamos em Brasília, havia uma definição política no PMDB de que o doutor Ulisses seria o presidente da Assembleia Constituinte. Isso não havia nenhum problema. Mas o doutor Ulisses sustentava também a necessidade de ser o presidente da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é que daria toda a infraestrutura para o funcionamento da Constituinte. Se tivesse outro presidente, dizia ele, seria inconveniente, porque o presidente da Constituinte teria que se dirigir ao presidente da Câmara dos Deputados, etc. E ali ele se candidata a presidente também da Primeira da Câmara. A sessão de votação e eleição do presidente da Câmara foi no dia seguinte à instalação da Constituinte. A Constituinte foi instalada pelo ministro Moreira Alves no dia 1º de fevereiro de 1987, que era o presidente do Supremo, e no dia 2º de fevereiro houve a sessão preparatória da Câmara dos Deputados para a eleição da mesa da Câmara. Bom, para o qual é o seguinte? Antes disto, digamos, no ano anterior, em 1986, o doutor Ulisses era presidente da Câmara e ele havia pedido à assessoria da Câmara que fizesse uma minuta, enfim, um esboço de como deveria ser o eventual regimento interno da Assembleia Constituinte. Isso ele pediu em 1986. E isso foi entregue a ele em 1986. Pois bem, candidata-se, distanto a disputar, quando o doutor Ulisses apresenta à Câmara, o deputado Fernando Lira, de Pernambuco. E o Ferran obtém esse regimento interno, esse esboço de regimento interno feito pela assessoria da Câmara, que nada mais nada menos era uma espécie de cópia do regimento interno em 1945, 46, da Constituição de 46. Pois bem, durante a campanha da disputa dentro do PMDB para presidente da Câmara, o deputado Fernando Lira fez uma campanha em cima dizendo olha, vocês estão vendo o que o doutor Ulisses quer fazer, o doutor Ulisses quer que vocês sejam meros aguardantes ou expectantes de uma grande comissão que era aquela chamada Comissão Mereu Ramos, que foi o modelo de fazer a Constituição de 46. O doutor Ulisses quer fazer uma grande comissão, os membros da grande comissão serão aquilo que se chamava na época o Clube do Poar, que eram as pessoas mais ligadas ao doutor Ulisses, e, portanto, isso é impossível, vocês vão ficar como deputados de segunda categoria, os deputados de primeira categoria serão esses constituintes da grande comissão que vai elaborar o projeto. Bom, o doutor Ulisses, no dia 2 de fevereiro, houve eleição, o doutor Ulisses teve 299 votos e o Fernando Lira 155. Foi derrotado, embora tenha sido uma votação expressiva. o Roberto Freire estava lá. Pois bem, quando houve isso, imediatamente após, o doutor Ulisses constitui, nomeia, assume a presidenta da Constituinte e nomeia, desde logo, logo depois, na mesma sessão, na sessão dia 3, ele nomeia como relator do regimento o senador Fernando Henrique Cardoso, na época. E havia necessidade de se fazer umas normas preliminares. Aí nós fizemos lá, eu acho que o Fernando me chamou, o doutor Ulisses havia determinado que nós, o PMDB e o PDS, fizessem um projeto, um estudo. E eu fiz esse estudo junto com o Andradinha, o deputado de Minas Gerais, deputado Zé Bonifácio Tandio Andrade. E nós fizemos um esboço que também nada mais era do que o modelo da Constituinte de 46. Ou seja, não havia projeto do governo, o governo naquele momento tinha sido derrubado, o presidente da República à época era já o presidente do Supremo, Linhares, não tinha condições de mandar projeto nenhum. Aí criou-se uma grande comissão. E eu chamaria atenção, e abro um parênteses, que nós temos dois grandes modelos de fazer Constituição no Brasil naquela época. Nós tínhamos um modelo de 1891 em que havia um projeto do governo. Onde havia governo forte, havia projeto do governo. Em 91 houve o projeto e depois, em 34, também houve o projeto da comissão Afrânio de Melo Franco, que tinha sido constituída pelo Getúlio. Em 46, o governo não tinha força política nenhuma para fazer projeto. Não tinha. Então, o que se resolveram? Resolveram que a constituinte mesmo fizesse um outro projeto para votar o texto, através da criação de uma grande comissão de deputados e senadores que fariam esse texto. Essa comissão foi preseguida pelo senador Neleu Ramos, de Santa Catarina, e elaborou o texto e saiu depois da Constituição de 46. Em 1967, quando veio a Constituição dos Militares, lembrem-se que houve um projeto do governo. O governo de Castelo Branco manda o projeto para o Congresso votar na Constituição. Eu abro um parênteses aqui para contar uma história curiosa. O Roberto conhece essa história, contada pelo Paulo Afonso. O Paulo Afonso foi o grande secretário-geral da mesa da Câmara de Deputados. trabalhava junto com o doutor Luiz Satero, já vinha de trás. O Paulo Afonso contou que, em 1967, quando foi o projeto da Constituição Militar, os militares fixaram o prazo. Tinha que ser votado o projeto dentro de um prazo, se não me engano, de termínio, de um mês ou dois meses. E, se não fosse votado o projeto em dois meses, entraria em vigor o texto do mandato do governo. E diz o Paulo Afonso que, no dia final do prazo, na noite final do prazo, o presidente da Assembleia na época, do Senado, mandou paralisar o relógio da Câmara. E aí ficou o relógio paralisado às onze e meia, porque eles não conseguiam terminar. E terminaram às cinco horas da madrugada, só depois é que o Paulo Afonso ligou de novo o relógio e o relógio voltou para as cinco horas. Ou seja, houve uma saída para evitar o deadline fixado pelo governo. Pois bem, quando nós apresentamos, já em 87, enviou-se o texto que nós fizemos de normas preliminares, as normas preliminares eram normas que regeriam a votação do Regimento Interno. Nesse momento, foi feito, foi enviado e apresentado pelo Fernando Henrique no dia 21 de fevereiro, apresentou um texto, um projeto de Regimento Interno, que era nada mais, nada menos do que o modelo de 46. E aí é que aparece o fenômeno do Fernando Lira. Todos os deputados foram contos. De jeito nenhum vamos aceitar que seja um projeto de uma comissão, de uma grande comissão. E veio aquela mesma história na época, depois da eleição da Câmara, de que nós tínhamos uma grande comissão e que essa grande comissão seriam os grandes sábios e os outros seriam aqueles que esperariam a comissão votar. Resultado, foi um grande discurso da Câmara, tornando inviável o prosseguimento daquele projeto que o Fernando Henrique havia apresentado, que era aquilo que a gente era em dia. E aí, então, voltamos para trás. O autorista suspende a sessão e resolve examinar algo, resolver o problema. E aí nós ficamos num impasse. E qual era o impasse? O modelo de 1946 havia sido rejeitado no plenário. Ninguém aceitava. E nós sabemos que aquilo não seria aprovado. A criação de uma grande comissão dentro da Assembleia. Por outro lado, o modelo das outras constituições brasileiras, em 81, 36, 34 e 67, também não tinha funcionado. Por quê? Porque o presidente Saravê tinha nomeado aquela comissão Afonso Arinho e que fez um projeto. Mas o governo Saravê era fraco e ninguém queria saber do projeto enviado pelo presidente Saravê. Tanto é que o presidente Saravê enviou aquilo assim, meras sugestões para a Assembleia Constituição. Todos eram contra o projeto, mas ninguém tinha lido aquele projeto. Realmente, ninguém conhecia o vídeo. Eles eram contra porque era um problema político. Eles não iam subter ao governo ao projeto feito pelo governo Saravê, porque o governo Saravê, naquele momento, era ainda um governo frágil. Pois bem, surgiu um impasse. O que fazer? Como é que nós vamos fazer esse tal de como vamos fazer a Assembleia votar o Regimento Terra? Bom, e aí, eu fiz uma... Eu estava no meio dessa história com o Fernando Henrique, e aí o Fernando disse assim, o João me embola um troço, o João me vê o que a gente pode fazer. O apresentador falou que eu conhecia a lógica matemática. Realmente, eu mexia com a lógica matemática, e naquela época, eu fazia tudo na base de cálculos de proposições matemáticas da lógica matemática, usando as notações do Bertrand Hassel, do princípio da matemática do Bertrand Hassel. Aí, eu disse ao Fernando, aí eu golei o seguinte, perguntei ao doutor Ulisses e também aos outros que nós tínhamos que começar o inverso, porque não tinha como apresentar projeto. Então, resolvemos o modelo eu resolvi fazer o seguinte, vamos criar uma série de comissões e subcomissões e uma outra comissão central. Agora, como é que a gente ia fazer o contrário? Então, nós fizemos o seguinte, os membros da Assembleia Constituinte da época eram 559 membros total. Aí, tiramos esse número, os seis membros da mesa da Assembleia Constituinte ficou 553. E aí, o que aconteceu? Os membros, nós moramos, queríamos ter uma condição de sistematização, que seria a final desse processo, antes do projeto para o plenar. Nós, então, eu conversando com o doutor Lice, Fernando Henrique, etc., os líderes, resolvemos tirar uma série de deputados e senadores, que eram os líderes partidários e os formadores de opinião, para esses serem membros natos da comissão de sistematização, quando ela se instalasse. E aí, botamos 49. Esses números todos foram calculados ao inverso, porque precisava fazer isso dividir pelo número de comissões, e criamos oito comissões. Dessas oito comissões, nós, com isto, cada comissão teria 63 membros, e dividimos 504, que era o que restava, por oito. Na verdade, eu tinha fixado as comissões antes, depois nós fizemos o cálculo todo inverso. E tivemos 63 membros de cada comissão, e as subcomissões de cada comissão eram três, então, dividia por três, dava 21, e com isso estava todo mundo distribuído. E a comissão de sempatização, o que seria? Lá no final do processo, ela seria integrada pelos 49 que ficaram fora dessa divisão entre comissões, e mais os membros das comissões, que eram oito, os membros das, os relatores das comissões temáticas, que eram oito, e os relatores das subcomissões, que eram o 21. E aí, o que aconteceu? somado tudo à comissão de sempatização, ficou com 86. Lembrando que a maioria absoluta da comissão de sempatização seria 44. Eram 49 aqueles deputados e senadores que não integraram o processo. E aí, fomos discutindo lá com o Fernando Henrique a criação das comissões, como é que vão fazer, ele pediu que eu fizesse o desenho e eu fiz uma coisa meia curiosa. e essa coisa meia curiosa foi o seguinte, eu peguei o Senado, tinha publicado, o Roberto lembra disso, uns livros com todos os títulos e com todas as constituições brasileiras, aliás, ocidentais, minto, todas as constituições ocidentais, e um outro conjunto das constituições da União Soviética, ou seja, dos países que compunham a União Soviética, que eram dos blocos comunistas. Aí, eu fiz o seguinte, eu cheguei e fui para um apartamento, peguei uma tesoura, isso é literal, e cortei todos os nomes de títulos e capítulos que tinham em todas essas constituições e comecei a botar no chão do apartamento umas pilhas, pilhava uma e pilhava outra pilha, etc. Aí, terminei essa distribuição dos cortes que eu havia feito no livro e aí, encontrei que havia um monstro que estava em todas as constituições e aí, eu chamei aquilo de matérias necessárias, absolutamente constitucionais. Depois, tinha um outro monte em que não estavam todas as constituições, mas estava a maioria das constituições. Não todas tinham aqueles capítulos ou títulos. Aí, eu chamei isso de matérias relativamente constitucionais. E depois, tinha um monte em que a maioria não aparecia, eram poucos. e eu chamei isso de matérias relativamente não constitucionais. E depois, tinha um outro que era uma série de papéis separados porque não tinha em lugar nenhum, eram idiosincrásicas, ou seja, não tinham em outras constituições. Então, eu chamei isso de matérias idiosincrasicamente constitucionais. E aí, conseguimos desenhar as oito comissões que eu precisava ter, oito comissões que era o limite que nós tínhamos para o cálculo que nós tínhamos feito da distribuição desses grupos todos. E aí, saiu, então, o regimento interno dessa forma. Nós fizemos, criamos as oito comissões, os partidos indicaram as oito comissões, os membros das oito comissões, como também criamos as subcomissões que eram os capítulos do título. Cada comissão correspondia a um título. e cada título tinha uma série de capítulos. E aí, nós dividimos em três capítulos e criou-se as subcomissões que começaram com o papel zero, não tinham nada. Então, você imagina que isso daria uma grande confusão, como realmente o início deu, porque cada comissão achava que podia tratar de tudo, embora o tema fosse o título do capítulo. E as comissões tinham que falar daquilo. O desenho era as comissões faziam as subcomissões, desenhavam o seu trabalho. Esse trabalho feito pelos relatores das subcomissões era entregue ao relator da comissão respectiva. O relator da comissão respectiva reunia os três textos das subcomissões e depois montava aqueles três textos e levaria esses três textos para a comissão. E aí, a comissão aprovaria ou discutiria os três textos reunidos em um só, que era o subprojeto do título relativo à comissão X. Depois disso, todas as comissões fizeram isso. Depois disso, as oito comissões tinham os seus títulos já elaborados que haviam sido votados nas suas respectivas comissões. Bernardo Cabral foi o relator da Constituinte. Aí, o Bernardo recebe esses, que era o relator da Constituinte e o relator da Comissão de Sistematização. E aí, o que aconteceu? Ele pega esses oito capítulos e junta tudo. Junta e publica. Quando publica, era um monstro, porque tinha um pedaço de tudo atrapalhado. Inclusive, nós chamávamos, na época, o Frankenstein, porque tinha pedaço de tudo que era canto. E aí, o que correspondia à Comissão de Sistematização? Ajeitar aquilo ali, corrigir aquelas coisas todas, sempre obedecendo os textos que vinham de baixo, que tinham sido aprovados em baixo, para depois ir para a Sembraia Constituinte. E foi o que aconteceu. Terminou a Comissão de Sistematização e depois nós tínhamos que enviar para a Sembraia Constituinte o projeto feito pela Comissão de Sistematização. Aí surge o problema. E o problema político sério. Foi o que nós chamávamos, na época, o Roberto lembra disso, eu acho que o Dorico, que está ali, o Ialitzi, lembram disso, nós tivemos a chamada crise do regimento. E a crise do regimento basicamente era uma discussão importante porque ocorre o seguinte, e aí talvez alguns não concordam por isso, mas aconteceu o seguinte, quando o Mário Corres foi eleito eleito líder na Assembleia Constituinte, o Mário, os candidatos eram do PNDV, o grupo do PNDV se reuniu para discutir a liderança do partido. Tinha dois candidatos, um era o senador Mário Corres de São Paulo e o outro era o deputado Luiz Henrique da Silveira de Santa Catarina, depois foi deputado, foi governador, etc. Luiz Henrique era ligadíssimo ao doutor Ulisses, era braço direito do doutor Ulisses. E aí o que aconteceu? No maio, o presidente Sarney não queria saber de que o doutor Ulisses ficasse também com o controle da retornatoria da Constituinte. E aí o que ele fez? Digamos, os membros do PNDV ligados ao Sarney, ali a gente se lembra do deputado Carlos Santana, que era o líder do governo na Assembleia Grigua, o governo da Câmara, e que era o líder dos Sarneyistas do PNDV. E aí o que aconteceu? Os deputados ligados ao Sarney votaram no Mário Covas para impedir que o doutor Ulisses tivesse o controle via o Luiz Henrique. Elegeram o Mário Covas e aí os jornais deram notícias que o Mário havia sido eleito com a base da direita do PNDV, porque a direita do PNDV tinha votado tudo nele, etc. E que o Sarney havia feito um conjunto de acervos para isso, etc., etc. Aí o que é o Mário, então? Com aquela pecha de ter sido votado pela direita do partido, o Mário resolve compor as comissões e subcomissões com a esquerda do PNDV e nomeia presidente das comissões, presidente das subcomissões e relatores da comissão e das subcomissões toda a esquerda do PNDV. Com isso, qual foi o fenômeno? O fenômeno é que todo esse pré-trabalho que chegava na comissão de centralização ficava à esquerda do plenário. Aquilo que chamávamos de uma época centrão, que tinha gente do PNDV, o senador Richa, por exemplo, era um dos líderes desse grupo, tinha lá o deputado Roberto lá do Rio Grande do Sul, que também era desse grupo, eles ficaram contra o processo e havia um fenômeno. E aqui eu só encerro para mostrar esse fenômeno. Vamos supor o seguinte, Nelson participava da comissão lá, da subcomissão lá, e aí oferecia um texto, um projeto de um texto. para incluir na Constituição. O texto era X. Esse texto X ia ser votado dentro da subcomissão. A subcomissão tinha 21 membros. Então, para que fosse aprovado esse texto oferecido por mim, bastava ter 11 votos. Com 11 votos, estaria aprovado o texto. Muito bem. Quando chegou esse texto aprovado por 11 votos na subcomissão, foi para a comissão com 63 membros, aí o que aconteceu? O texto que tinha sido aprovado na subcomissão por 11 votos, não havia, naquele momento, destaque para votar esse parado, só havia destaque supressivo. Então, para você suprimir aquele texto, você precisava a maioria absoluta. E a maioria absoluta dentro da subcomissão era de 32. 63, a maioria absoluta era a maioria dos votos na comissão. De 63, eram 32. E aí, o que aconteceu é o seguinte, se a gente botava um destaque supressivo, não aprovado, não conseguia votos superiores a 32, estava aprovado o texto da subcomissão. E aí surgiu aquele discurso, 11 votos da subcomissão é maior que 31 votos da subcomissão era maior que os 31 votos na comissão. Ou seja, por quê? Porque ela tinha sido aprovada na subcomissão e para ser rejeitada pela comissão precisava ter maioria absoluta. E isso foi também para a comissão de sistematização. E aí, o Centrão disse, ah, não aceitamos isso. E aí, tivemos que fazer uma reforma do rendimento interno. Havia duas regras importantes, foram várias alterações que nós fizemos, negociados com o Centrão, porque houve um impasse, ficou um impasse e a matéria não mandava. Já tinha encerrado a comissão de sistematização, o Centrão tinha se derrotado na comissão de sistematização. O projeto era um projeto mais à esquerda do plenário, era inaceitável para esse grupo. Então, esse grupo exigiu, entre outras coisas, duas coisas fundamentais. primeiro, a possibilidade de oferecer emendas substitutivas totais coletivas, emendas substitutivas totais coletivas de cada capítulo, de cada título da Constituição do Minto. Eram oito emendas apresentadas pelo Centrão para substituir todos os capítulos produzidos pela Comissão de Sistematização, com preferência automática. e exigiram também o destaque para votar em separado. Ou seja, a coisa não seria mais daquele jeito. Ou seja, você vai votar a matéria básica, você tira aquele texto de dentro para que o texto volte e você precisa ter maioria absoluta. Inverter o coro. Para tirar o texto com destaque supressivo, você precisava aprovar o destaque supressivo. E, portanto, aquele que era contra o texto tinha que ter maioria. Agora, com destaque contra em separado, é o contrário. para você aprovar o texto, manter o texto destacado para votar separadamente, ele precisa ter pensado até a maioria absoluta. E aí, nós tivemos que aceitar essas alterações. Quem trabalhou muito nas alterações e era, digamos, um personagem importante do Centrão naquela época era o Gaston Irrigui, que foi o que teve grandes debates com ele na casa do Dr. Luiz para tentar acertar isso tudo. E aí, criou-se também a possibilidade de fusão de emendas, etc., etc. Bom, quando chegou a... Agora já estou encerrando. Quando chegamos na Assembleia Constituinte, surge o primeiro impasse. Tínhamos o texto da sistematização para ser votado, que era o texto projeto da Comissão de Sistematização, e tínhamos as emendas substitutivas globais de cada título oferecido pelo Central. E aí, surgiu o problema. Como é que nós vamos agir? Nós discutimos lá com o senador Lávio Coros, os demais membros do partido, como também com outras lideranças do partido, não me lembro se o governo estava nisso. E o que resolvemos? Se nós resolvêssemos enfrentar o Centrão num combate de frente, nós íamos perder, porque eles tinham maioria. O levantamento, todo o levantamento que tínhamos era que eles tiviam maioria. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos aprovar ressalvados os destaques que faríamos os textos do Centrão derrubando o texto da sistematização. E aí, o que correspondeu? O Antônio Brito e eu, que também era da liderança do PMDB, passamos o tempo todo fazendo destaques de textos da sistematização para enfiar dentro do texto do Centrão, já que o texto do Centrão é um que seria o texto básico. E aí, a razão pela qual o processo constituinte foi longo, porque nós tentávamos recuperar por dentro do texto do Centrão o texto da sistematização via o sistema de destaques substitutivos, modificativos, destaques para votar em separado o texto do Centrão e também destaques supressivos. Isso foi a razão pela qual demorou imensamente o processo constituinte, foi uma luta de ato por ato. Por que fizemos isso? Por quê? Porque o Centrão tinha conseguido fazer esses textos, essas emendas coletivas substitutivas globais, ele tinha conseguido fazer isso porque ele negociou com todos os parlamentares que desejavam colocar textos dentro da Constituição. E aí, vou contar uma história curiosa para vocês. O título relativo aos direitos e garantias individuais do homem e da mulher tinha um dispositivo que é o dispositivo normal, copyright, ou seja, direitos do autor. Só que o texto de Centrão tinha uma redação assim, fica garantido os direitos de propriedade industrial, etc, 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 e copyright, os direitos de autor, etc, etc. Viu? Salvo para os casos de músicas evangélicas. Por quê? Porque tinha um deputado, não vou falar em nomes, tinha um deputado que era evangélico e tinha uma gravadora de músicas evangélicas e não queria pagar direitos autorais para os autores das músicas evangélicas. Então, o Centrão acertou com ele, disse, não, se tu botar na emenda substitutiva, nós colocamos o teu texto aí dentro. Eles colocaram o texto aí dentro e foi isso que aconteceu. Ou seja, não tem nada de academicamente relevante, mas tem sim um processo político muito rico de discussão sobre a matéria. E aí nós chegamos ao final, tivemos que fazer lá adiante, inclusive, eu inclusive fui acusado depois por alguns setores do PT na época de que eu havia falsificado a Constituição porque aí, quando fizemos, chegamos na comissão de redação, apareceram ainda problemas. Nós tivemos que resolver esses problemas na comissão de redação, um acordo de todos os partidos na concordância das modificações que fizemos na comissão de redação. E essa comissão de redação mexeu o texto principal, não só em redação, mas incluiu alguns textos. E aí o doutor Luiz se resolveu então fazer uma espécie de terceiro turno e votamos de novo a redação final por maioria absoluta aprovando finalmente a Constituição de 88. Ou seja, o processo constituinte não é um processo que parte, digamos, de uma racionalidade a priori. A racionalidade se dá dentro da disputa política, dentro do processo da discussão, da criação de soluções. Eu vou dar um outro, encerro aqui, um outro exemplo lamentável, mas houve. a Constituição de Sematização tinha discutido o parlamentarismo e havia os presidencialistas e os parlamentaristas. O Centrão era todo ele-presidencialista. Havia uma outra discussão paralela que não dizia respeito ao regime de governo, mas ao sistema de governo, mas de respeito ao prazo do mandato do presidente Sarney. O presidente Sarney tinha sido eleito indiretamente, tinha sido eleito no colégio eleitoral com base na Constituição de 69. e o mandato do presidente da República era seis anos. O presidente Sarney concordava que esse mandato fosse reduzido para cinco anos. O PMDB queria quatro anos. E aí surgiu um impasse. Os parlamentaristas queriam quatro anos para o presidente da República e os presidencialistas queriam cinco anos para o presidente da República, atendendo o pedido do presidente Sarney. E aí se estabeleceu uma enorme paralisia no processo para a discussão desse assunto e o que nós tivemos no final? O senador José Richa leva ao PMDB uma proposta do presidente Sarney que ele aceitava o parlamentarismo no modelo semi-parlamentarismo que havia sido redito na época. Semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo ou até o novo que seja. Pois bem, esse projeto ele concordava com esse projeto mas tinha condições. A primeira condição na tentativa do acordo era de que promulgada a construção pelo modelo parlamentarista o Congresso ele nomaria o primeiro-ministro concluía o gabinete esse gabinete seria impossável considerado aprovado pela Câmara e ele ficaria estável esse gabinete pelo período agora não me recordo se era seis meses ou doze meses. Era uma exigência do presidente Sarney para consolidar o processo do parlamentarismo. É que o mandato do presidente da República foi cinco anos. Naquele momento estava exercendo a liderança do partido o deputado Escalco do Paraná porque o Fernando o Mário Coves tinha tido um problema de saúde e estava hospitalizado em São Paulo. Mário Fernando Henrique e Euclides Escalco vieram a São Paulo propor ao Mário aceitação daquela solução e o Mário não aceitou. Não aceitou dizendo que aceitava a solução mas o mandato tinha que ser quatro anos e não cinco anos. E aí surgiu um impasse e nós fomos então não conseguimos fazer o acordo e aí perdemos os quatro anos porque o Sarney conseguiu os cinco manter os cinco anos e perdemos também o parlamentarismo. Dizia-se na época alguns diziam já tentando atacar o Mário de que o Mário não queria quatro anos porque ele era candidato a presidente da república e terminando o mandato nos quatro anos terminaria o mandato nos quatro anos terminariam no final da constituinte e como ele tinha tido uma exposição imensa durante o processo ele seria um candidato com grande situação. Correu de que isso não aconteceu. Foi aprovado os cinco anos nós tivemos a eleição não em 88 mas em 89 e aí foi eleito o governador Collor e o Mário teve uma votação ínfima como também o doutor Luiz teve uma votação ínfima. Ou seja o processo constituinte tem que ser lido no regimento interno tem que ser lido a partir da realidade política e das disputas e forças políticas do momento. Não se dá para fazer teoria acadêmica em cima de regimento interno. Muito obrigado. Ministro Jobim muito obrigado o senhor por essa aula de história e de negociação é realmente como do seu feitio uma figura um quadro muito vitais e apreciantíssimo. Neste momento passa a palavra ao ministro Gilmar Ferreira Mendes para os cumprimentos da casa e suas considerações. Ministro Gilmar. Boa tarde professora Clarita boa tarde a todos que estão presentes a deputada Lídice da Mata ao Nelson Jobim ao deputado Odirico ao deputado Roberto Freire ao consultor Marcos Sante dizer da alegria que a gente tem de estar sempre conversando sobre esse processo que é extremamente complexo e que demanda e que demanda novas investigações nós já temos no próprio IDP um depositório de gravações memórias sobre esse processo e agora ouvindo as palavras do ministro Nelson Jobim a quem eu tive a honra de assessorar depois no processo de revisão constitucional eu acho que é uma outra questão não é Nelson? isso que depois a gente poderia eventualmente revisitar e que está conectado com essa temática e que a despeito de aparentemente era decisão por maioria absoluta portanto se imaginava que poderia ser fácil para superar barreiras e avançar em alguns aspectos que restaram preservados nesses acordos que Nelson também já descreveu também não se conseguiu a minha avaliação hoje é que a revisão constitucional mas esse é um assunto para uma outra conversa serviu um pouco como uma catarse um brainstorm para que nós depois continuássemos a discutir e aí também Jobim e eu nos reencontramos no governo Fernando Henrique Cardoso trabalhando as emendas constitucionais os modelos de emendas de flexibilização da economia e tudo mais muitas das coisas que já tinham sido discutidas no âmbito da revisão constitucional mas só deixar também uma palavra sobre aquilo que o Jobim sempre reafirma dizendo que eu já assisti a palestras dele vituperando aquilo que nós normalmente na academia consagramos a vontade do constituinte ou coisa do tipo e aí ele diz a vontade foi a vontade daquele momento consideradas as circunstâncias políticas dominantes e dá vários exemplos a propósito eu me lembro de um debate dele com Clemerson Melin Cleve a propósito das medidas provisórias e como que esse desenho foi assentado na constituição mas o objetivo nosso aqui é ouvir os ilustres parlamentares constituintes e eu devolvo portanto doutora Clarita a palavra agradecendo imensamente essa oportunidade que sempre nos traz novas e importantes informações Muito obrigada ministro Gilmar consultor do Senado Marco Sante por gentileza para dar seguimento a palestra as exposições Obrigado Clarita Ministro Gilmar Mendes eu acredito que a exposição hoje do ministro Nelson Jobim agora a ministra Jobim devidamente documentada para os anais desse evento servirá para muitos estudos o seu trabalho na Assembleia Nacional Constituinte esse trabalho de organização do regimento e a gente acompanhando lá dos bastidores tanto na Constituinte como posteriormente na elaboração dos regimentos internos das duas casas o senhor foi importante na elaboração do regimento da Câmara dos Deputados foi o relator salvo engano trouxe para quem atua no legislativo uma etapa nova o processo legislativo desde a Constituinte no meu modo de entender passou a ser tratado como uma verdadeira engenharia legislativa engenharia essa que precisa de muita lógica de muitos detalhes porque sendo o caminho para a elaboração legislativa passou desde a Constituinte a receber a devida importância então eu gostaria de salientar esse aspecto processo legislativo desde a Constituinte de 87 ele adquire no Brasil uma nova dimensão e mais do que isso como muitos aspectos das regras regimentais passaram a integrar a Constituição de 88 a atuação do Supremo Tribunal Federal volta e meia desde então sendo chamado a decidir conflitos no legislativo também é um outro capítulo dessa engenharia legislativa porque não só mais essas matérias ficaram no âmbito interna corpores como o Supremo Tribunal Federal teve que modificar sua interpretação e muitas dessas questões passaram a ser tratadas pela Suprema Corte gostaria de fazer esse destaque para o tema que em boa hora foi trazido ao nosso evento eu tenho agora a incumbência e a honra de tratar de uma outra página da política nacional deputado Roberto Freire senador também no período de 95 a 2002 mais do que representar uma uma esquerda na constituinte brasileira o Partido Comunista do Brasil pelo qual foi do Brasil não Partido Comunista Brasileiro pelo qual foi eleito deputado Roberto Freire para constituinte em 86 significou uma das principais páginas da nossa redemocratização o pluripartidarismo ou a transição do bipartidarismo para um pluripartidarismo ainda na eleição de 82 foi bastante restrito apenas cinco agremiações participaram naquele momento já na constituinte participação do PCB do PCdoB do Partido Socialista Brasileiro mostravam que realmente a política nacional estava amadurecendo para reincorporar as esquerdas brasileiras ao processo e essas esquerdas como bem disse o ministro Nelson Jobim na sua exposição anterior tiveram um papel extremamente importante partidos com poucos parlamentares tiveram um papel muito expressivo uma atuação muito significativa de modo a fazer com que suas minorias escrevessem um texto inicialmente na comissão de sistematização bastante digamos assim enviesado mostrando a sua a sua linha política como como por força dessa atuação expressiva dessas legendas e o senador e deputado Roberto Freire que era constituinte até hoje presidente do partido do qual resultou o antigo PCB o partido de cidadania é uma honra ouvi-lo nesse momento sobre aqueles momentos tão importantes para a consolidação da nossa democracia obrigado olha a honra fomos ter foi termos sido constituintes isso é algo que quando eu fico me lembrando nessa minha longa trajetória na política brasileira quando eu digo inclusive quando falo do velho PCB me perguntam mudei de partido eu nunca saí do PCB o PCB é que teve que se mudar até porque a história assim quis eu vivi uma história de 100 anos do partido 60 anos dentro dele 1962 quando eu entrei na faculdade de direito do ICIF entrei no partido comunista brasileiro naquela época clandestino e sofrendo processos de repressão embora em Pernambuco no governo Arraes tivéssemos evidentemente um melhor tratamento por conta das forças policiais brasileiras bom mas dizer que foi uma imensa satisfação ouvir aí o nosso Nelson Jobim porque ele me trouxe algumas recordações de um partido e uma pequena bancada que não estava no centro dessas grandes decisões que era evidentemente o alto comando do MDB que conseguiu ter naquela eleição e isso é importante a gente salientar porque o que ele bem diz a política você tem que analisar por conjunturas não é como exemplos que podem se repetir não não mais se repetirão podem ter algumas semelhanças e é bom sempre conhecer para tirar ensinamentos mas não se repetem naquela oportunidade o que nós tivemos foi um MDB fortíssimo no caso já era PMDB fortíssimo em função inclusive de realidades econômicas do cruzado forte do início do governo Sarney e o MDB o PMDB teve mais de dois terços do Congresso Nacional ou seja maioria absoluta isso foi de fundamental importância porque era um centro democrático embora com forças de esquerda e nós compunhamos com essas forças de esquerda no então MDB mas o MDB como um todo era uma força do centro democrático brasileiro que tinha vindo inclusive como grande instrumento de derrota da ditadura no colégio eleitoral é um exemplo interessante para a gente analisar porque é algo que pode nos ensinar em momentos inclusive como esse que nós estamos vivendo da necessidade do fortalecimento das instituições democráticas não mais derrubar a ditadura mas evitar que ela possa voltar então esse fato que aqui foi demonstrado a importância da maioria MDBista e da maioria portanto democrática da constituinte garantiu um primeiro grande aspecto ela não foi revanchista que é um dado interessante que alguns até criticam por não ter sido revanchista em algumas questões como por exemplo da amnistia que não querem entender o processo de transição ainda hoje e é interessante ver que nós fizemos uma constituição para mudar constituição dos militares logo após a derrota dos militares e agora estamos vivendo uma constituinte no time para depois de mais de 20 anos mudar a constituição pinochetista a constituição militar da ditadura militar chilena são transições e cada uma delas demonstram a capacidade e a capacidade brasileira que tivemos de fazer uma transição muito rápida embora com algumas concessões evidentes concessões que inclusive ele mostrou bem nas negociações quando o centrão e não esse centrão de hoje é bom que a gente faça essa ressalva que Jobim fez muito rapidamente e eu quero frisar não confundir a disputa política que houve com o centrão na constituinte com o centrão que surge em todo esse processo democrático da nova república são coisas distintas ali foi uma ruptura que se deu muito claramente na comissão de sistematização quando a esquerda por uma série de circunstâncias da liderança ser de Mário Covas de privilegiar o relacionamento com a esquerda do PMDB e toda essa articulação política deu uma constituição com características claramente de esquerda e evidentemente não correspondia à maioria da constituinte como um todo porque aí nesse nesse caso você não tinha um PMDB unido em torno de uma visão mais progressista ou de esquerda havia fraturas e com isso talvez a centro-direita tivesse caminhado com força para a direita e o centrão surge como reação à vitória que nós tivemos na comissão de sistematização e isso foi muito bem dito aí com o Jopi mas eu queria trazer antes um fato que ocorreu a partir desse vamos dizer dessa forma heterodoxa de se construir o texto constitucional um boneco constitucional sair no meio do processo ou um terço anterior ao seu final na comissão de sistematização quer dizer que a história brasileira era entregue pelo poder ou o próprio poder executivo da época ou o próprio constituinte fazendo um boneco nós fomos fazer um boneco no meio ou após todo um processo de discussão em comissões temáticas e o que é interessante salientar é que nunca na história se tinha conhecido um processo constituinte com intensa participação do que chamávamos o termo granchiano da sociedade civil organizada nunca se viu no Brasil uma mobilização tão intensa no congresso nacional de setores organizados da sociedade todos os dias enchendo aquela casa trazendo suas reivindicações as suas propostas e foi efetivamente essa intensa mobilização que fez com que essa constituição brasileira saísse de um grande processo democrático de participação da cidadania de todos nós esse é um dado importante isso ajudou a dar à constituição a possibilidade de ser aquela que é mais duradoura em toda a nossa história como ordenamento jurídico mesmo com as suas constantes imensas mas o Brasil nunca viveu um período de tanta estabilidade democrática quanto vive até agora desde o final do regime militar então esse aspecto político é importante salientar e eu gostaria até de enfatizar exatamente porque estamos vivendo uma quadra com que mais do que nunca precisamos ter presente esses valores da democracia até porque o Brasil está enfrentando concretamente riscos que não são pequenos até porque infelizmente o governo Bolsonaro trouxe à tona novamente processos de intervenção das forças armadas naquilo que não é competência constitucional seja discutir política seja inclusive definir sua presença em processos eleitorais como se força moderadora ou força interventora no processo ele tivesse capacidade isto evidentemente é perigosíssimo já estamos vendo hoje declaração de que se o Supremo Tribunal Federal resolver naquilo que é sua atribuição constitucional mudar qualquer interpretação que possa ter em relação à Constituição brasileira ele já avisou que poderá descumprir essa decisão se não for do seu agrado isso evidentemente é algo que tem que nos trazer num debate sobre a Constituição brasileira a Constituição cidadã trazer exatamente todo esse aspecto da característica democrática que foi aquele processo e esse longo período que nós estamos vivendo na República Brasileira então trazendo isso dizer olha não me lembro muito eu estou olhando aí talvez seja a diferença dos quatro anos que o nosso Nelson Jopim tenha menos do que eu e a memória dele está muito melhor ele lembra e ele sempre teve isso lembra de fatos importantes que aconteceram eu me lembro de ter participado de um deles aí de forma muito efetiva eu inclusive na época logo depois quando fomos derrotados eu reconheci que fomos ali junto com Mário Covas de não aceitar a proposta que foi levada para as lideranças por Sarney a proposta de Sarney de aceitar o parlamentarismo desde que cinco anos lhe fosse concedido e foi um erro tremendo que nós cometemos aliás as forças políticas inclusive a esquerda mais tradicional brasileira continua ainda proverbialmente nesses seus graves equívocos e nós participamos desse equívocos do seu imediatismo de não entender processos de transição de ter dificuldade em entender a negociação e algumas concessões e aquela nitidamente era algo que talvez o Brasil pudesse estar hoje numa situação completamente diversa da que está não do ponto de vista das liberdades mas do ponto de vista da combate à desigualdade de termos uma sociedade com características muito maiores de igualdade de fraternidade de uma sociedade mais desenvolvida inclusive em todos os aspectos inclusive culturalmente se tivéssemos tido a capacidade de um ano a mais de uma presidência seria talvez importantíssimo até para um futuro melhor do ponto de vista das instituições e não entendemos isso radicalizamos e eu lembro que participei diretamente nisso até porque mesmo sendo de uma pequena bancada nós tínhamos uma certa influência e isso dado inclusive aí por conta do Jobim do Brito do Arthur da Távola de vários outros vice-líderes com quem convivíamos em plenário na maioria do tempo de que a nossa participação tinha muito a ver com essas forças democráticas de buscar isso que não era apenas no período da Constituição isso talvez um grande ensinamento do velho partidão que nos tinha dado inclusive na ideia da frente democrática na frente ampla democrática desde os primórdios e inícios do MDB eu sou fundador ainda como estudante e como militante do PCB da fundação do MDB que nós chamávamos na época era o partido do sim porque a ditadura impedia que dissessemos não diferentemente da arena que era do sim senhor pela subalternidade nós na nossa luta de trabalharmos com o MDB nós construímos um grande partido que disse não a ditadura e disse sim a essa grande constituição democrática cidadã que nós precisamos preservar muito obrigado Deputado Roberto Freire muito obrigada pelo seu relato pessoal por sua luta por seu espírito público todo o seu entusiasmo contagia todos os que o assistem neste momento Peço licença para dizer uma palavrinha eu estou de peço autorização para vocês para me retirar tenho outra reunião para fazer mas eu farei uma observação final ao Roberto eu sempre disse que o partidão hoje não é um partido político o partidão nunca foi um partido político foi sempre um estado de espírito ou seja de negociação e na época da constituinte quem representava esse estado de espírito de uma forma tremendamente interessante era o velho Fernando Santana um abraço a todos e muito obrigado muito obrigado pela sua presença o próximo palestrante possui perdão a todos possui uma invejável carreira acadêmica talvez mais talentoso internacionalista de sua geração no Brasil é doutor pela Universidade de Brasília pós-doutor pela Universidade de Nova York professor de direito internacional e consultor jurídico de Itamaraty desde a gestão Serra tendo passado por diversos dirigentes e se mantido acima de partidarismos pela força de sua competência eleito como membro da comissão de direito internacional minha honra e felicidade passar a palavra ao professor doutor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo professor Jorge a palavra é sua obrigado professora Clarita gostaria também de estender os cumprimentos aos nobres ilustres congressistas constituintes que participaram desse processo tão rico que foi a constituinte da qual decorreu a nossa constituição de 1988 para mim é um enorme privilégio poder estar aqui nessa conversa que acredito que minha função é muito mais aprender do que falar eu gostaria só de dizer algumas palavras especificamente que a professora Clarita me pediu sobre sobre a questão específica da discussão sobre os tratados na constituinte mas evidentemente que eu vou falar aqui muito mais de um ponto de vista mais acadêmico ou pelo menos de um observador do processo um observador histórico do processo do qual decorreu a nossa constituição em 1988 do que propriamente até como consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores Bom evidentemente o que é importante lembrar quando se fala como que a constituinte lidou com a questão dos tratados e eu diria mais especificamente com a questão do processo da processualística dos tratados no Brasil acredito que é uma premissa importante que se deve assumir é uma premissa que já foi mencionada pelo ministro Nelson Jobim também pelo deputado Roberto Freire de Amparçã sobre esse debate o debate muito mais amplo que existia durante a constituinte que envolvia se não a ideia da implantação de um parlamentarismo no Brasil pelo menos a ideia de um congresso nacional muito mais forte que pelo menos pudesse fiscalizar a atuação do poder executivo com muito mais vigor e eu acredito que é dentro dessa premissa que se pode analisar várias contribuições que aconteceram no processo da constituinte mas também no debate acadêmico que circundou o processo uma primeira grande referência sobre esse assunto um apanhado histórico realmente impressionante sobre os trabalhos é o livro do professor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros O Poder de Celebrar Tratado que é o saudoso professor Cachapuz de Medeiros a quem tive a enorme honra de suceder como consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores e o professor Cachapuz demonstra muito bem como que naquele momento existia uma tendência muito forte muitos comentários para que de algum modo se controlasse muito mais a atuação do poder executivo em matéria de tratado tanto é assim que o próprio professor Cachapuz da maneira como ele enumera os materiais ele claramente demonstra que existia uma tendência muito mais forte a se estabelecer um nível de controle maior sobre a atuação do poder executivo em matéria de tratado do que o contrário do que uma tentativa de se aumentar a possibilidade de atuação do poder executivo e acredito que essa premissa é uma premissa importante porque na verdade a nossa história constitucional é uma história que não obstante o texto constitucional estabelecesse determinados parâmetros para a matéria de tratados especialmente um papel para o congresso nacional na aprovação de tratados tradicionalmente o poder executivo sempre desenvolveu uma atuação própria uma atuação que não necessariamente envolvia a aprovação do parlamento em alguns tipos de tratados isso pelo menos desde o período republicano só recordar um pouco aos senhores a nossa Constituição a primeira Constituição Brasil Independente de 1824 ela textualmente previa que somente eram submetidos ao parlamento alguns tipos de tratados como por exemplo tratados de fronteira o resto ficava evidentemente dentro do espaço de atuação do imperador porém desde o período da regência e evidentemente por conta da mudança de correlação de forças entre o imperador e o próprio parlamento o parlamento começa a falar e se pronunciar sobre muito mais tratados do que a própria Constituição estabelecia e esse foi um paradigma importante para quando em 1891 se decidiu que o congresso nacional e não o senado como por exemplo nos Estados Unidos existia o congresso nacional aprovaria tratados internacionais não foi uma transição absolutamente brusca mas uma transição muito natural porque aquilo já decorria de uma evolução do texto da Constituição de 1824 por conta da prática institucional dos nossos poderes mas é importante lembrar que também com a Constituição de 1891 que dispunha de maneira muito muito simples quando estabelecia a competência do congresso nacional dizia simplesmente que compete ao congresso resolver definitivamente sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras desde 1891 com essa expressão essa expressão nunca foi entendida propriamente como limitando que o poder executivo pudesse fazer alguns tipos de atos internacionais ele mesmo sem necessária aprovação do congresso e esse entendimento ele vai sendo tanto a expressão que está em 1891 vai sendo repetida em outras condições brasileiras como também essa compreensão de que existia um espaço do poder executivo ela também continua mesmo após os diferentes textos constitucionais em 1934 há uma fórmula muito parecida com a de 1891 que diz que compete ao congresso nacional resolver definitivamente sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras celebrados pelo presidente da república inclusive os relativos à paz na própria construção de 1937 nominalmente existia uma previsão de que terá início no conselho federal a discussão e votação dos projetos de lei sobre tratados e convenções internacionais só que evidentemente essa disposição é a disposição de uma aplicação quase que impossibilitada por conta da exceção democrática absoluta que existiu no período a partir de 1937 mas também porque a própria constituição de uma maneira muito diferente de várias outras constituições anteriores como posteriores permitia que no Brasil houvesse a chamada aplicação provisória de tratados ou seja que o executivo pudesse dar aplicação aos tratados antes de serem aprovados pelo congresso o que em si já demonstrava em si uma mudança desse um certo equilíbrio que havia sido estabelecido talvez desde 1824 como eu falei ou pelo menos a prática que se seguiu depois de 1824 que foi reiterada em 1891 e 1934 em 1946 a fórmula muito mais próxima de 1891 permanece em que lá se vai dizer que compete ao congresso resolver definitivamente sobre os tratados e convenções celebrados com os estados estrangeiros pelo presidente da república e finalmente na condição de 67 e 69 a fórmula muito parecida compete ao congresso resolver definitivamente sobre tratados celebrados pelo presidente da república com a pequena diferença que em 67 e 69 existia nominalmente um prazo para o presidente da república enviar ao congresso nacional tratados assinados existia nominalmente expressões mais genéricas nas constituições e uma prática consolidada do executivo de que ele poderia fazer alguns tipos de tratados e que tipos de tratados que prática consolidada era essa eram tratados evidentemente que eles não trouxessem nenhuma inovação não criassem direitos obrigações eles apenas visavam numa analogia talvez um pouco grosseira que se poderia fazer dentro com o poder regulamentar que o presidente da república tem portanto se existissem tratados que visassem por exemplo a executar tratados anteriores ou interpretá-los ou definir determinadas disposições no nível mesmo regulamentar de tratados anteriores isso o executivo poderia fazê-lo sem a necessária aprovação do parlamento mas é essa prática consolidada que ela vai se colocar como algo importante a ser tratado no âmbito da assembleia constituinte e daí vem propostas por parte de alguns de várias pessoas que contribuíram com o trabalho mas também inicialmente naquele período primeiro em que todos os deputados puderam oferecer propostas existiam muitas propostas com vistas a limitar mais o poder do executivo mesmo nessa dimensão daquilo que ele poderia fazer dentro de uma analogia do que seria um poder regulamentar próprio e esses debates são debates sempre muito ricos mas eu acho que aqui é importante levar em conta como que isso tudo ficou dentro dos primórdios do que seria o texto constitucional e aqui eu acho que é importante partir levando em conta mesmo como recorte desse evento o anteprojeto da subcomissão da nacionalidade soberania e das relações internacionais que foi aprovado originalmente em 22 de maio de 1987 eu queria só assinalar algumas disposições que estavam contidas nesse anteprojeto e que demonstram depois como que sucessivamente a partir do caminhar do processo constituinte brasileiro as disposições que estavam aqui elas minguaram elas se tornaram muito mais econômicas até que a gente chega principalmente ao texto do artigo 49 ciso 1º da nossa constituição que é um texto muito curto que ele lembra muito a terminologia das outras constituições brasileiras apenas com a grande inovação de se referir a atos internacionais que acarretem compromissos gravosos ao patrimônio nacional mas é importante voltar os olhos a esse texto aprovado do anteprojeto da subcomissão da nacionalidade soberania e relações nacionais porque ele estabelecia claramente um limite para o congresso nacional e para o executivo atuarem aquela prática que era uma prática consolidada ela ficava expressa aqui não sem algum tipo de controle que o próprio congresso nacional poderia fazer caso esse texto que não foi aprovado ele ao menos pretenderia fazer aqui nesse texto existia uma regra geral que tratados e outros compromissos internacionais eles são sempre aprovados pelo congresso nacional no entanto no entanto se permitia que quando esses tratados eles fossem autorizados por uma lei ou por um tratado anterior esses não necessariamente precisariam ser aprovados pelo congresso nacional nas disposições específicas sobre o congresso nacional existia uma tentativa de limitar o que que era essa autorização prévia por lei ou tratado para que o executivo pudesse fazê-los fazer um outro tratado sem a necessária aprovação do congresso se dizia que tratados que visem simplesmente a executar aperfeiçoar ou interpretar obrigações ou direitos estabelecidos em tratados preexistentes ou aqueles que tratam da prorrogação de tratados de natureza administrativa então aqui parece que é uma expressão realmente muito clara no sentido de um espaço regulamentar que existe para o poder executivo e só dentro desse espaço é possível que ele atue o que é importante perceber aqui é que ao mesmo tempo em que se consolidava aquela visão aquela prática que já existia desde como eu lembrei aqui talvez desde a Constituição 1824 mas se consolida no período republicano em 1891 ao mesmo tempo há uma outra forma de se ler isso porque se a Constituição eventualmente deixasse muito claro esse espaço ao poder executivo esse espaço ficaria absolutamente delimitado nos termos da Constituição ou seja interpretações que visassem a ampliar uma leitura de um dispositivo muito curto elas seriam se não vedadas mas muito dificultadas por conta desse espaço então ao mesmo tempo em que há uma regulamentação de algo que já existe ao mesmo tempo há uma delimitação disso muito precisa isso então me parece um elemento muito importante do texto que foi aprovado no anteprojeto dessa subcomissão mas também existia alguns outros elementos que reforçavam a ideia de controle eu lembro por exemplo o outro que dizia que mesmo nesses tratados que não precisavam ser aprovados aprovados pelo Congresso o Executivo tinha uma obrigação de em três meses enviar esses tratados para conhecimento do Congresso Nacional ou seja para que ele pudesse fazer uma fiscalização e é importante notar que também se previa nesse texto original uma comissão especial que é o chamado inclusive tinha o nome de Comitê de Acompanhamento e Fiscalização das Relações Internacionais que pretendia justamente fazer o controle dentro de outras atividades desses tratados que não eram necessariamente aprovados pelo Congresso Nacional me parece também tem uma esse texto também tem uma outra inovação e que foi uma inovação não foi contemplada pela Constituição de 88 que estabelecia claramente uma competência do Poder Executivo para denunciar o tratado acho que muitos sabem que está em discussão no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de impulsionalidade a ação direta em 1625 que há a possibilidade do Poder Executivo denunciar sem intervenção parlamentar tratados e o texto esse texto especificamente ele permitia que o Executivo fizesse isso com exceção de tratados de três tipos tratados sobre direitos do homem direitos humanos tratados sobre direito humanitário e convenções internacionais do trabalho esses necessariamente a denúncia teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional então se esse texto tivesse sido aprovado haveria uma regulamentação de um assunto realmente importante que ganha que tem uma importância cada vez maior no âmbito do direito dos tratados que a possibilidade de denúncia aqui ficaria consagrado um espaço para o Executivo mas a necessidade do Congresso aprovar esses três tipos de tratados direitos humanos direito humanitário e convenções internacionais do trabalho então essa era a outra inovação que eu já antecipei foi a criação desse comitê de acompanhamento e fiscalização das relações internacionais internacionais ocorre que esse texto que tinha tantos elementos já na subcomissão do anteprojeto já na subcomissão que lidou com a subcomissão mais geral que lidou com soberania e direitos garantidos do homem e da mulher esse texto foi reduzido bruscamente somente por uma fórmula que estabelecia aqueles tratados que podem ser aprovados diretamente pelo Congresso Nacional e aqueles que o Executivo poderia fazê-los sem a necessária intervenção parlamentar aquela expressão de que o Executivo poderia fazer tratados que visem simplesmente executar aperfeiçoar interpretar ou prorrogar tratados preexistentes e os de natureza meramente administrativa foi o que ficou aqui no anteprojeto da Comissão Soberania e Direitos e Garantias do Homem e da Mulher de 12 de junho de 1987 que recolheu como todos sabem o trabalho da subcomissão assim como outras que eventualmente lidavam na medida em que existia como o ministro Del Zubin lembrou eventualmente havia superposição de assuntos tratados por diferentes subcomissões e também se estabelecia que isso foi o que ficou apenas essa delimitação do papel do Executivo e do Legislativo e ficou um prazo também de 30 dias para se dar conhecimento desses tratados que não precisavam ser aprovados pelo Congresso bom acontece que mesmo esse texto muito reduzido mas que ainda assim fazia delimitação de poderes entre Executivo e Legislativo em matéria de tratados internacionais no texto final da Constituição de 1988 e aí certamente foi por intervenção do chamado Centrão o deputado Roberto Freire muito bem lembrou diferente do que se fala muito hoje mas do então Centrão daquela época que propôs um texto que era muito parecido com o que se tem hoje no artigo 49 inciso 1 que era aprovar ou não tratados acordos ou atos que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional aqui primeiro a ideia de aprovar ou não significava que havia um certo desvio da história constitucional brasileira que falava usava sempre uma expressão que foi muito criticada historicamente pelos doutrinadores que é que compete ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados a que não se usava resolver definitivamente mas aprovar ou não a crítica que tradicionalmente a doutrina sempre fez a esse termo é porque a ideia de resolver definitivamente é dar a palavra final em matéria de tratados a quem compete ratificar um tratado é sempre o executivo então não seria apropriado falar resolver definitivamente mas isso essa versão oferecida pelo Centrão corrigia porque falava aprovar ou não só que inseria aqui a ideia de atos que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional que essa expressão ela foi informada significativamente pelo debate sobre a dívida externa brasileira e atos internacionais que comprometiam o Brasil principalmente em termos de endividamento com instituições internacionais como a FMI e essa expressão aparece aqui junto de tratados e acordos mas também atos que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional mas o texto depois de algumas modificações e da redação final como teve redação fez voltar a ideia do resolver definitivamente e foi assim que foi consagrado na Constituição de 88 resolver definitivamente e também acrescentou porque houve um pequeno debate na Constituinte porque se falava apenas de atos que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional e isso a isso se acrescentou a expressão atos internacionais porque houve um debate de que do contrário se não se colocassem internacionais se entenderia que seriam quaisquer atos que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional que precisam da aprovação parlamentar então a expressão que ficou consagrada foi essa resolver definitivamente sobre tratados acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional e apenas para concluir essa fórmula é uma fórmula que ao mesmo tempo ela tenta não se desviar do padrão de outras Constituições brasileiras talvez em algum sentido com exceção evidentemente da Constituição de 1824 e da Constituição de 1934 mas tenta retomar a tradição mas tem como inovação a ideia de acarretar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional se eu apenas puder contar a história que acontece posteriormente na verdade tanto mais até doutrinariamente do que de vários outros pontos de vista a compreensão de que existe esse espaço do poder executivo para fazer tratado sem aprovação do parlamento mas evidentemente que o parlamento tem a competência para exercer o controle inclusive passa a ser dispositivo padrão nos decretos legislativos de aprovação de tratados um dispositivo que o congresso sempre ressalva para si o direito de aprovar quaisquer atos que acarretem que gerem algum tipo de modificação desse tratado ou alteração ou complementação de suas disposições então como conclusão final embora existissem muitas aspirações durante o debate da Constituinte especialmente como eu disse para fixar esses campos que ao mesmo tempo se estabeleceria para o executivo um campo de atuação mas ao mesmo tempo um controle sobre sua atividade isso tudo ficou consagrado nessa fórmula a fórmula muito genérica do artigo 49 de 6º 1º que como eu disse é muito mais próxima da nossa tradição constitucional do que qualquer outra coisa então agradeço e evidentemente tenho muito a aprender com os constituintes os congressistas que aqui se encontram muito obrigado a todos professor Jorge Galeno nós somos nós quem agradecemos essa detalhada e oportuna aula que tivemos oportunidade agora de de ouvirmos muito obrigado na sequência dos nossos trabalhos eu tenho uma enorme honra de apresentar e trazer a palavra da deputada Lidice da Mata deputada constituinte pelo PC do B da Bahia atualmente continua sendo voltou a ser deputada federal fazendo um brilhante trabalho como relatora da CPMI das fake news sei que o seu tempo é curto eu gostaria de prestar a devida homenagem mas a sua luta nesse capítulo o seu depoimento sobre essa luta é fundamental a luta pela cidadania a luta dos trabalhadores a luta em particular das causas femininas devem estar relatadas nesse momento por uma das que mais apropriadamente foi militante dessas causas deputada Lidice da Mata por gentileza está sem som Boa tarde Aqui Para mim é uma honra participar desse importante debate na verdade desse diálogo entre a academia e e a política quero saudar de forma muito especial o nosso consultor do Senado Marco Sante teve importante participação naquele período constituinte no processo de organização dos bastidores da assessoria do trabalho constituinte a professora doutora Clarita o professor que acabamos de ouvir o doutor Jorge Galindo o nosso ministro Gilmar Mendes nosso querido deputado Roberto Freire deputado Jobim o papel tão fundamental naquele processo constituinte e o querido amigo e conterrâneo deputado Dúrico Pinto integrante dessa mesa também é a minha experiência para dizer de um outro de um outro olhar essa esse período constituinte primeiro destacar algo que já foi chamada atenção tanto por Jobim quando fala da participação da esquerda quanto por Roberto Freire e essa constituição ela inaugura o primeiro período de legalidade dos partidos chamados partidos comunistas no Brasil nessa constituinte participam o PCB o Roberto é uma representação expressão disto e o nosso querido Fernando Santana aqui da Bahia uma legenda do PCB em nosso estado e no Brasil e o PCdoB que eu integrei a bancada eram os cinco deputados apenas eleitos pelo PCdoB e estas forças que na verdade surgem emergem do período de luta contra a ditadura militar ganham a sua digamos representatividade legitimidade de participação no processo constituinte na luta contra a ditadura militar em nosso país assim também são as mulheres constituintes as mulheres que em 32 conseguiram conquistar no código eleitoral seu direito de voto em 34 participam pela primeira vez do parlamento brasileiro num processo constituinte depois tem uma participação bem rara ao longo e depois de 34 em 1950 com Ivete Vargas depois durante o período da ditadura nós temos uma participação em todo o período da ditadura de apenas 13 mulheres integrando o parlamento brasileiro ao longo de todo o período portanto em períodos legislativos diferentes uma duas três por aí no máximo então a constituinte é o primeiro momento da luta do parlamento da existência do parlamento brasileiro em que nós temos 26 mulheres eleitas para um processo de reorganização da nação brasileira e isto vem carregado dos preconceitos existentes na sociedade brasileira ainda mas vem carregado também desse ambiente de luta por democracia onde as mulheres tiveram uma participação efetiva tanto da resistência democrática desde o movimento de participação institucional nas fileiras do MDB ao processo de luta armada e posteriormente a incorporação a partir dos anos final dos anos 80 com o início dos anos 90 a partir inclusive da conferência internacional de Beijing da participação das chamadas feministas no processo brasileiro incorporando trazendo a luta política geral as suas bandeiras a sua plataforma de luta que era internacional desde o momento em que se estabeleceu o movimento sufragista no mundo mas que ganha um novo olhar a partir desse processo da década de 90 quando acontece a grande conferência de Beijing estabelecendo novas metas para os direitos das mulheres ora a constituição a formação da nossa bancada é a formação de uma bancada de mulheres de políticos algumas delas veio acompanhada do seu marido também para constituir os senadores mulheres deputadas ou mulheres de deputados ou mulheres de governadores mas uma parte da nossa bancada era de filha ou mulher de político como até hoje é a nossa participação na política e uma outra parcela de militantes da luta pela democracia como é o caso da deputada Moema Santiago que vem do exílio se incorpora ao PDT e participa da luta constituinte ou mesmo o meu e de outras deputadas que vem da militância partidária como é o meu caso da militância do movimento comunista do PCdoB e nós no meu caso eu numa bancada pequena eu integrei a comissão de sistemas sistemas políticos eleitorais e segurança era uma comissão difícil tensa Roberto Freire e José Genuino e Arondo que eram os líderes dos principais partidos de esquerda integraram muito o debate nesta comissão porque para elas se dirigiram parte da representação das forças armadas a discussão sobre a segurança nacional mas também o debate sobre o sistema eleitoral o voto distrital distrital misto o voto proporcional ali se abrigava e era uma uma comissão tensa por esse conteúdo mais militarista presente naquela discussão participei também como como suplente da comissão de educação comissão a qual eu tinha a minha vida política profundamente ligada por ter sido uma militante do movimento estudantil que chega a vereadora de salvador e durante o meu mandato de vereadora sou eleita deputada federal constituinte lembro que aquele mandato foi um mandato de transição porque os mandatos vereadores tinham seis anos naquele período para fazer um arranjo um equilíbrio com a legislação que acabava de ser modificada então em 86 nós tivemos eleição para vereador deputado estadual deputado federal governador e senador não tínhamos eleição nem para presidente da república nem aliás tivemos eleição para presidente da república não foi não tínhamos eleição para prefeito de capital também então nesse contexto as mulheres sentem a necessidade de com base em toda aquela luta acumulada do período de busca por liberdade de termos uma participação específica nesse momento constitucional e fazemos uma campanha a partir do conselho nacional do conselho nacional dos direitos da mulher uma campanha unificada que era constituinte para valer tem que ter palavra de mulher e essa campanha se desenvolve de forma organizada e unificada e abraçada especialmente pelo MDB e pelos partidos que se iam lutando por sua legalização naquele período e em 86 isso vem a eclodir com muita força a nossa já tínhamos ganho mandatos de deputadas ou de vereadoras de deputadas estaduais no período esse de 82 até então que era um período onde o MDB ganhou muito espaço tantas forças antiditatoriais ganhado muito espaço na política brasileira e com muito amplo apoio eleitoral e chegamos portanto a constituinte com muita vontade de mudança e de garantir os direitos da mulher para isso nós estabelecemos uma bancada que unia todas as mulheres de diferentes colorações ideológicas desde do PFL aos partidos de esquerda ao PCdoB ao PCB ao PT que também tem pela primeira vez uma bancada mais significativa e tem o seu principal líder político ainda com muita característica de líder sindical Luiz Inácio Lula Silva como integrante dessa bancada ora esta bancada como o Roberto falou este momento constituinte diferente de todos os outros no Brasil cada um com sua característica própria mas ele é marcado pela presença da organização popular justamente pela saída do processo ditatorial para necessário período de liberdades democráticas de mobilização intensa das mulheres dos negros dos negros dos indígenas dos médicos e profissionais de saúde dos professores universitários movimento da educação Brasília era um momento de receber parecia que toda a população brasileira de maneira organizada para discutir cada qual o seu direito e a constituinte foi generosa na absorção desses direitos e por isso doutor Ulisses Guimarães de forma muito feliz a caracterizou como se constituição cidadã e é e é daí que as mulheres buscaram essa organização saímos daquilo que tanto uma parte da imprensa quanto uma parte do plenário constituinte dos deputados dos partidos políticos que criam muito a mulher enfeitando a constituição e não aceitamos os limites de ficarmos no debate referentes àquelas questões consideradas de mulher como na área da saúde os direitos reprodutivos ou mesmo a família e a seguridade social e invadimos todos os temas como foi explicado pelo deputado Jobim todas as comissões que tiveram presença das mulheres e nós estivemos presentes com emendas participando dos debates mesmo onde não participavam tivemos a bancada como um todo uma participação destacada em presença política portanto não ausente com adimplência total em todos os debates constituintes e especialmente naqueles mais ideológicos a luta pela terra o capítulo da reforma agrária as mulheres representantes trabalhadoras rurais ou não estiveram diretamente integrantes daquele período daquele debate intenso foi na época um dos grandes momentos da constituinte Mário Covas protagonizou um acordo entre o centrão e a esquerda para finalizar ou para fechar esse capítulo com intensa mobilização dos dois lados dois campos dos trabalhadores do campo tanto quanto dos dos proprietários de terra na constituição e foi um momento inclusive de muita atenção no plenário constituinte as mulheres nós fizemos e eu que tinha essa participação em duas comissões tive uma participação até mais dedicada ou mais intensa melhor dizendo justamente na chamada bancada fechmina onde nós buscavamos superar as divergências ideológicas buscando costurar acordos que foram muito bem costurados e nos levar a uma vitória em 80% daquela carta que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher nos apresentou para defender na Constituição de 88 fizemos a chamada o chamado era um processo de mobilização das entidades todas do movimento de mulheres do movimento feminista que visitavam todos os gabinetes dos deputados e das lideranças buscando convencê-los desses processos inclusive debatendo com as bancadas de cada partido que se chamou o lobby do batom o lobby assumido das mulheres que até então a expressão de lobby era usada muito mais para interesses econômicos passou a ser usado pela primeira vez de forma na política de forma positiva pelas mulheres o lobby dos batons o lobby feminista visitando e convencendo e obtendo sucesso nesse convencimento a todos um momento singular desse processo de negociação se dá num debate que até hoje guarda todo o seu contexto de luta política ideológica ética religiosa que é a questão do aborto onde se teve durante muito tempo na Constituição um debate muito intenso dentro da bancada feminina e fora da bancada feminina é claro que esse assunto nunca foi um assunto que pudesse alcançar o consenso nem mesmo na bancada feminina mas ele terminou sendo negociado com a participação dos homens como era importante necessário no processo de debate de negociação deixando praticamente do jeito que era na Constituição ou seja o aborto nos casos de risco da vida da mulher no caso de estupro e no caso de estupro risco de vida da mulher e de má formação do FEDRO essas foram as três situações em que já era permitido e que foi consolidado na Constituição Federal do Brasil e que hoje muitos se debate e muitos inclusive desejam uma mudança desejam retroagir neste assunto nesta circunstância que consideram que foi uma negociação fundamental que a Constituição garantiu a Constituição no que diz respeito a mulher ela também não avançou no que diz respeito aos direitos da empregada doméstica como era a circunstância cultural e política da época nós viemos a fazer isso recentemente num aperto aprovado na Câmara e depois no Senado que justamente consolidava os direitos do emprego doméstico das empregadas domésticas iguais aos direitos em conjunto dos trabalhadores e logo depois caímos com a reforma trabalhista demonstrando o quanto este vínculo escravocrata é profundo na sociedade brasileira eu fui relatora dessa PEC no Senado e tive a surpresa de chegar na Bahia e receber alguns comentários de pessoas um pouco mais de renda mais alta de mulheres de renda mais alta dizendo que não votariam mais ninguém por conta daquela PEC porque aquilo impedia elas de por exemplo viajarem para o exterior todos os anos como costumavam fazer que era um absurdo e que na verdade demonstra mais uma vez o atraso político social enraizado na sociedade brasileira no que diz respeito aos direitos das trabalhadoras domésticas que são a maior expressão ainda desse resíduo de escravidão em nosso país se é que se pode falar em resíduo um país onde a marca do racismo é tão profunda então também o movimento negro teve uma participação importante nós fizemos uma constituição que condena e torna crime inafiançável o racismo no Brasil e também a luta dos indígenas a luta pela terra que volta à tona com muito vigor nesse momento em que também neste governo se pretende o retrocesso democrático o retrocesso da conquista da consolidação das terras indígenas em nosso país abrindo para a mineração de maneira desenfreada o que demonstra todas essas batalhas políticas e sobre isso também foi a menção do ministro Jobim de que a a a ideia de uma constituinte onde as forças de esquerda e anti ditadura tinham força deu a essa constituição um fôlego de ser uma constituição progressista e muito avançadas em direitos direitos alguns destes que nunca foram aceitos pelo centrão ou pelos segmentos tanto da economia quanto segmentos conservadores da sociedade brasileira e portanto eles retornam sempre com muita força e vigor não apenas os temas que se relacionam com a economia como é a questão das terras indígenas que tem uma relação forte com a economia mas sim temas que se relacionam com direitos mesmo de trabalhadores da mulher e enfim direitos da civilização democráticos em nosso país e é por isso que eu costumo dizer que a constituição brasileira ela é para o direito da mulher antes e depois da constituição brasileira todas as novos direitos que foram assegurados a mulher brasileira se dá após a constituição e um aprofundamento de direitos que foram instituídos na constituição de 88 especialmente a luta contra a violência sobre a mulher que é que depois se substancia na lei Maria da Penha não existiria sem dúvida se nós não tivéssemos uma visão uma consolidação dos direitos da mulher em 88 inimaginável para um país machista como o Brasil que nós possamos ter uma lei naquela época da constituição que nós pudéssemos vir a ter uma lei que impede o marido de bater na sua mulher dentro de casa coisa que para todos nós pelo menos da minha geração que cheguei a constituinte com 30 anos de idade podia imaginar que 30 anos depois nós pudéssemos estar vivendo com uma legislação dessa que embora seja tão avançada ainda tem muita dificuldade de se executar no Brasil e de conviver com uma realidade de tamanha violência contra a mulher em nosso país violência do assédio sexual que agora se dá de forma tão escancarada enfim tudo isso que a constituição de 88 sagrou como direito da população brasileira e que as mulheres tiveram uma oportunidade a partir daí e consolidando inclusive o direito a participação política esse direito que nós já havíamos conquistado como direito do voto mas que não havia sido consolidado como direito a ser votada e que a constituição de 88 quando consegue eleger 26 mulheres para a constituinte ela abre as comportas e infelizmente tem pequena essa abertura e faz com que a gente hoje tenha apenas 15% de participação política no parlamento enquanto já deveríamos ter no mínimo o dobro mas essa é uma luta que continua a luta constituinte eu quero destacar também uma coisa que me chamou atenção naquele processo constituinte já que abordamos o regimento interno da constituinte é que no final da constituinte foi possível fazer-se destaques que terminavam emendando não sei se Santi lembra imagino que o Duluco lembra e Roberto Freire também em que se faziam emendas das emendas se juntava pedaços das emendas para fazer um texto final e isso foi um esforço delicado artesanal extremamente intenso para se constituir textos que pudessem ser aprovados por maioria o que demonstra mais uma vez que um processo constituinte como esse que movimenta os interesses de toda a sociedade não pode ser visto o resultante de regimentos rígidos que impeçam os consensos políticos ou os processos de organização de maiorias políticas em torno de determinado texto então eu acho que esse também foi um ensinamento importante do processo constituinte que foi a capacidade real de que os partidos com todas as dificuldades que tinham naquela época de diálogo emergindo de um processo ditatorial nós conseguíssemos trabalhar tanto textos que chegaram a uma modificação tão necessária lembro por exemplo do texto da educação quando a esquerda vinha e defendia verbas públicas exclusivas para a escola pública o ensino público e terminou fazendo uma mediação e aceitando uma mediação que hoje se consolidou no Brasil de verbas públicas também sustentar o serviço público assim como a grande vitória da constitucionalismo das maiores vitórias da constitucionalismo que foi o sistema único de saúde a criação do sistema único de saúde num processo de mobilização intensa onde os partidos de esquerda especialmente os partidos comunistas que atuavam na área de saúde o PCB o PCB tiveram uma grande participação e a figura de um baiano extraordinário que não tinha digamos nada a ver com essa origem política ideológica o ministro Carlos Santana que consolidou essa ideia e apoiou e ajudou muito a construção desse texto do sistema único de saúde na constituição era o que eu tinha a dizer não sei se passei do meu tempo estou sem controle dele aqui é isso deputada foi extremamente pontual eu tive o prazer deputada de fazer um capítulo de um livro a constituição vista por elas na qual eu destaquei o papel da bancada feminina e nela ter visto congelou só pra mim e também congelou alô clarita infelizmente a clarita saiu bem na hora em que ela faria a a transição da senhora deputada para o deputado do rico é bom certamente dos aliados na constituinte da pauta na mulher da pauta da educação da pauta da cultura da saúde especialmente já que foi uma pena atuante muito na constituinte nesse processo foi uma pena porque a clarita iria comentar exatamente esse estudo que a consultoria fez sobre o papel de uma pequena bancada em torno de 5% das constituintes apenas mas o excelente trabalho a mudança certamente que representou para a história do Brasil a história do legislativo brasileiro a atuação apesar de pequena mas muito intensa a bancada feminina que conseguiu capítulos importantes construir aspectos importantes não só para a constituinte mas como para o futuro da participação no Brasil das mulheres sem o apoio dos homens constituintes progressistas democratas que eram a maioria afinal de contas bom então eu vou aproveitar a oportunidade deputado Alites e passar a palavra para o seu conterrâneo deputado Durico Pinto com imensos agradecimentos claro a vontade eu só quero agradecer o convite e pedir licença e desculpas a Durico e a todos os outros participantes é que eu estou indo para o aeroporto eu tenho que viajar para Brasília agora peço licença a vocês foi um ótimo esse 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 evento ciclo de debates ele será todo virará um documento virará será registrado por isso a importância do seu depoimento os vários tópicos hoje abordados desde a participação como como parlamentar do PC do B até essas esses aspectos da luta feminina para o registro histórico não é deputada porque apesar de toda a constituição lá atrás estar documentada as reflexões a respeito dela são muito importantes e ninguém melhor do que quem atuou naqueles momentos para para enfim fazer essas reflexões então muito obrigado passo então deputado Durico Pinto ao senhor gente eu quero cumprimentar aí o ministro Gilmar Mendes pela participação nosso querido Roberto Freire ex-ministro da cultura colega constituinte nosso querido João Jobim tem um papel fundamental de 88 quero também registrar aqui agradecer muito a você Marcos consultor do Senado você é uma pessoa que trabalha excelente você não fica velho nunca ao Jorge Galindo que fez um grande trabalho eu quero também ver também a professora Clarita foi fantástica então dá esse esse abraço a todos vocês a subcomissão que eu fui vice-presidente e hoje vou contar um segredo aqui que eu nunca falei publicamente nunca falei publicamente a subcomissão de direitos políticos direitos coletivos garantias e a gente fez um trabalho de sair do Fred do Brasil nós fomos para a Assembleia Legislativa de Salvador fizemos um debate lá uma audiência pública outra em Curitiba Rio de Janeiro São Paulo Pernambuco e por aí fora então ela teve uma característica importante não sei as outras mas parece que essa nossa teve um papel digamos assim a gente saiu dos prédios lá de Brasília e fomos para os estados para as outras comunidades ouvir as comunidades audiências públicas nos locais fizemos isso aí eu não vou falar muito sobre a própria minha condição que morreu Lisane Maciel Maurílio Feira Lima que é o presidente todo morreu não posso questão ética não posso falar muito sobre ela mas eu vou falar agora um fato que eu nunca falei publicamente vou falar sobre da comissão sobre a comissão política agrícola e fundiária da reforma agrária essa comissão era presidida pelo Edson Lubão presidente Edson Lubão está vivo e muito rico por sinal então posso falar à vontade eu fui convidado na reunião lá houve um empate e aí veio o Luiz Guimarães e o deputado Luiz Guimarães e o senador Maricó falar comigo Dorico está faltando um deputado lá e você precisa localizar e trazê-lo para a sessão e desempata a sessão falei mas por curiosidade porque vocês me chamaram eu para localizar um deputado do Pará e trazê-lo não sei por que eles resolveram a galera falei então tá bom porque vocês me chamaram não vou entrar muito no mérito porque vocês me escolheram não para localizar o deputado e trazer vou me virar aí pediram uma quantidade imensa de secretária comecei a telefonar eu falei a gente fala que é um médico o Dorico Pinto eu sou médico é urgência e um médico quer falar todo médico quer falar com urgência todo mundo pensa que é um parente que é uma coisa que aconteceu em qualquer e vai localizei o Benito Monteiro em um bairro lá de do Belém Belém consegui falar com ele chamei no telefone aí voltei consegui falar com ele falei o Benito seguinte eu não sei qual foi o motivo que você não veio você tem um currículo bom você é correto você não se corrompeu mas você está decidindo aqui uma comissão de reforma agrária e você não veio agora está a sessão 11 horas da noite e nós não podemos cacer esse bote seu aí como é que faz o Dorico pelo amor de Deus vou enfrentar um avião desenhar um avião desenhar um avião nesse dia vou me virar para conseguir um avião e você vai para o aeroporto é o problema do avião é mil agora vou conseguir um avião aí perguntei para doutor isso para o Maricó olha eu posso falar em nome da constituinte eu vou tentar me virar eu vou tentar trazer o deputado agora é só essa hora da noite só vocês me atualizaram e falar em nome da Assembleia da Nossa Constituinte aí o Maricó tá bom Dorico pode falar à vontade eu falei deixa comigo aí comecei a ligar para a Líder para outra tem uma hora de história que é um avião de Salvador de Salvador não de Belém para São Luís aí eu liguei para o presidente da Líder e consegui falar com ele à noite em nome da Assembleia da Nossa Constituinte e consegui desviar o avião o cliente estava bravo da vida no avião mas o piloto obedeceu a ordem e voltou para Belém e trouxe o deputado chegou em torno umas duas horas da manhã foi uma festa eu fui lá para lá também ajudar segurar o Lobão porque o Lobão podia ter votação a qualquer hora o Lobão não sabia que nós estávamos trazendo o deputado e ele desempataria se votasse aquele jeito ele desempataria e ele votaria em setores mais conservadores então o segredo que eu disse nunca falei isso o pessoal brinca muito Maricó você dizia um avião o deputado mas o senhor que mandou entendeu aí foi uma coisa assim de eu sei que ele conseguiu o avião estava indo de Belém para São Luís eu lembro até hoje quando chegou umas duas horas da manhã amanhã a gente levou lá e a gente conseguiu vencer a votação então falando sobre isso o fato dessa subcomissão de direitos políticos e direitos coletivos ela ser ambulante ela ser audiência pública dos estados e da participação da gente de forma atuante a comissão de sistematização Tiarudo Lima que é o ícone do PMDB do PCdoB a pessoa linda fantástica existindo aqui então teve com o Lídio da Mata nossa querida Lídio uma das palestrantes agora uma pessoa fantástica então essa a importância do PCdoB que teve aí o Aldarantes com a Arul do Lima a própria Lídia da Mata foi muito grande mas eu queria dar minha modesta contribuição a esse evento colocando um pouco da área que eu entendo bem que eu tenho a obrigação de entender que era da saúde para o médico então a Constituição a Constituição de 1988 incorporou praticamente os princípios da resolução da Conferência Nacional de Saúde de 1986 então a Conferência Nacional de Saúde de 1986 preconizou o SUS lutava por isso foi um trabalho grande 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 e a Constituição de 1988 incorporou isso a raiz do SUS sistema de saúde dos mais avançados como sistema então a área da saúde eu queria dizer isso que é a primeira vez que o primeiro documento que coloca definitivamente a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado no ordenhamento jurídico brasileiro foi a primeira vez na história que está no texto condicional dever do Estado direito do cidadão dever do Estado então o serviço tem que ser gratuito tem que ser universal tipo assim brasileiros natos e inclusive os estrangeiros que eram no país uma coisa muito bonita que está no solo brasileiro ser um ser humano vai ser atendido pelo governo brasileiro pelo sistema então é universal gratuito democrático as pessoas às vezes não valorizam e não entendem a dimensão do SUS ele é democrático nessa pandemia tem um papel fundamental a de convicto tem um papel fundamental então eu fui tudo oriundo na oitava Conferência de São Paulo de Saúde tanto também a Conferência de 88 incorporou muito na área da educação todo o trabalho da educação hoje foi de certa forma ele foi gestado na Constituinte de 88 então tem o trabalho da saúde teve o da educação sem falar da cultura obviamente pode ser seis anos o fortalecimento do Ministério Público uma coisa linda o Ministério Público depois de 88 o Ministério Público antes de 88 que é o Ministério Público agora que em função com as causas indígenas com o direito da mulher do adolescente da criança então o Ministério Público hoje bem mais poderoso antigamente o Ministério Público usava uma assessoria hoje é um poder real então a Constituinte de 88 teve um avanço muito grande no Estado de Direito em relação ao fortalecimento do Ministério Público então só lembrando disso nesse sentido tem umas coisas tem duas quatro itens sobre aplicabilidade aplicabilidade não repara não que o Constituinte aqui é um pouco gago mas tem quatro coisas que são extremamente importantes que é o mandato de junção o mandato de segurança o habeas corpus e o habeas data o mandato de segurança e o habeas corpus tem praticamente todas as constituições do mundo o mandato de segurança e muitos das democracias modernas praticamente todas tem agora o mandato de junção e o habeas data não são todas que tem o habeas data é pouco usado é aquele que você quer saber o que o Estado tem guardado a seu respeito então é um direito da pessoa foi regulado regulamentado depois mas é o habeas data os adequados quase não usam é um treino extremamente importante para a aplicabilidade então saber o que que tem sobre os direitos que tem guardado no segredo do Estado e as entidades os órgãos públicos e também os órgãos afins tem alguma coisa com o poder público acho que é uma coisa importantíssima para o Estado de Direito o cidadão saber o que o Estado tem dele tem respeito dele então essa verdade é pouco usada tem outro assunto também que é muito pouco usado hoje foi um avanço enorme é o mandato de junção o mandato de junção é diferente por exemplo da ação de ação pública direta de inconstitucionalidade de comissão o pessoal confunde muito mas não tem mas não tem é totalmente diferente ação pública direta de inconstitucionalidade de comissão é uma coisa o mandato de junção é outra o mandato de junção pode da pessoa individual a pessoa mesmo falar eu quero saber se eu posso entrar em greve se eu posso entrar e o juiz ouvindo o Ministério Público ouvindo direitinho vai decidir se ele pode sim ou não já o outro ação direta de inconstitucionalidade de comissão é os direitos mais difusos tem que ser a entidade pedir é uma novela mas é muito comum é mais comum essa ação direta de inconstitucionalidade de comissão então o mandato de junção pouco eu conheço um advogado que é do mandato de junção até hoje pessoalmente aqui na região nossa é uma coisa muito rara pedir uma coisa que devia ser mais comum tem de vista que tem muita muita lei que não foi regulamentada então é o mandato de junção uma lei foi regulamentada um direito que está falando na condição e a lei não foi regulamentada então a pessoa tem o direito aquela lei que está falando na condição e não foi regulamentou quer dizer você não vai usar exercer seu direito que o congresso não regulamentou que o estado não regulamentou a prefeitura não só você tem o seu direito então esse mandato de junção é um mandato é muito importante muitas leis ainda que não foram regulamentadas e que pode ser usado o mandato de junção não teve nesse sentido então nossa nossa contribuição a respeito dessa palestra eu não sei quantos minutos tem eu contei meu segredo aí mas é assim a condição brasileira transcurre interessante os cinco princípios legalidade moralidade moralidade publicidade tem um item interessante que é impessoalidade e tem um item importante que eu não vejo nas outras condições que é eficiência olha os cinco princípios básicos estão moralidade impessoalidade legalidade publicidade quer dizer transparência e eficiência achei interessante não adianta só ser moral ser do ponto legal ser impessoal mas se não tem eficiência achei interessante me chamar a atenção esse item que é a primeira vez que eu vi o termo eficiência na lei parece que é neto não mas é de importância tem de ter eficiência naquilo também não pode ser uma coisa inócua tem todos os outros itens e não ter eficiência então essa aí a nossa modesta contribuição nesses poucos minutos que a gente pôde falar eu contei meu segredo e foi o dia que eu dizia um avião a serviço de meu país entendeu mas chegar lá deu um documento por idatã e tudo depois pagaram lá a CBN eu peguei meu documento de volta mas dei as garantias o cara pediu rapaz quem sou eu eu estou falando de uma CBN eu sou uma constituinte entendeu eu joguei duro não sabia que no telefone eu era tão valente é isso é isso Clarita é isso Marcos é isso Galindo é isso é uma honra muito grande um abraço carinhoso que está aí ainda o Alberto Freire esse ícone do país Presidente Nacional do Partido de Cidadania é uma honra muito grande eu sou aqui da Comedor de Caranguejo Bahia de Haroldo Lima um grande abraço eu quero outra oportunidade para poder conversar muito obrigada deputado Durico infelizmente na hora de lhe apresentar a minha conexão caiu mas eu quero deixar registrado que o senhor foi um cavaleiro que com extrema elegância cedeu o seu lugar ao professor doutor Jorge Galindo a deputada Lídia Sida Mata porque eles tinham uma agenda primidos pelo tempo que estavam então muito muito obrigada ao deputado Durico representou seu estado por diversos mandatos é autor e coautor de cerca de 700 projetos de lei um parlamentar extremamente atuante como vocês mesmos puderam confirmar nós temos no canal YouTube uma pergunta do doutor Eduardo Abreu deixa eu ver se eu resgato eu cheguei a registrar no chat antes de cair vocês viram vocês têm acesso eu vi se quiser posso tentar responder posso? ele perguntou o seguinte como os senhores avaliam a possível conciliação entre a presença da bíblia evangélica na Assembleia Constituinte e a pretensão de laicidade do Estado nós temos que ver com isso agora na Assembleia Nacional Constituinte a bancada evangélica era menor menos participativa menos influente que é hoje são duas verdades uma era bem menor e menos atuante que hoje então não quer dizer isso a respeito à Assembleia Nacional Constituinte era coisa pontuais de algum pastor ligado a alguma Assembleia algum membro hoje é a situação mais complexa hoje é mais complexa era seu para as ruas voltaram é um trabalho mais complexo que tem que ser uma ampla participação da sociedade através dos parlamentares eleitos hoje cada dia que passa fica mais difícil conciliar mas na Assembleia Constituinte respondendo objetivamente foi a pergunta foi fácil porque ele não tinha dimensão que eles alcançaram agora certo Marcos você tem alguma consideração deputado Roberto Freire com esse respeito Marcos você está mudo esse tema foi bastante controverso inclusive na própria elaboração da Constituição aquela aquela frase comum aos parlamentos sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos na elaboração do regimento interno da Constituinte isso já era tema controverso ou seja o Estado brasileiro sendo laico como ele poderia trazer no texto constitucional ou nos textos dos regimentos trazer essa vinculação religiosa mas sempre houve margem houve margem de conciliação digamos assim entre a cultura religiosa no Brasil que é uma cultura bastante forte ligada ao cristianismo e inclusive com período nosso da história não sendo um Estado laico nós tivemos um Estado com vinculação religiosa com religião oficial a religião católica por muito tempo foi a religião oficial do Estado brasileiro então essa esse resquício histórico eu acho que ainda fez com que essa 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 ligação igreja bíblia especialmente né a bíblia a bíblia cristã permeia assim e permeia ainda os nossos trabalhos legislativos ou seja é um resquício histórico né Clarita eu acho que assim se justifica em praticamente todas as casas legislativas do Brasil essa essa não essa essa ligação da bíblia né não necessariamente uma bíblia ligada a setores evangélicos assim a bíblia cristã é como uma um elemento presente nos trabalhos das casas legislativas no Brasil ainda certo esse é um extrato né Marcos eu soube recentemente da existência de um grupo da da OAB federal um grupo de advogados cristãos evangélicos eu mesma não sabia né é o estado secular tem que contemplar todos os credos né ficarei também feliz o dia em que também tiver albergado nesses grandes nessas organizações todos os tipos de credos né religiões de matriz evangélica cristãos enfim todos né eu resgatei eu resgatei aqui Clarita eu estava me referindo aos trabalhos legislativos né que sempre se iniciam com aquela aquela frase sobre a proteção de Deus eu lembrava dessa discussão na Assembleia Nacional Constituinte quando da elaboração do regimento mas mais do que isso o preâmbulo nosso preâmbulo constitucional eu fui buscar aqui o texto ele ele integra o texto constitucional ele foi aprovado pela pelos senhores constituintes e ele repete essa expressão né no preâmbulo vem nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Constituinte sobre a proteção de Deus promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte constituição na República Federativa do Brasil ou seja também no texto constitucional isso foi votado pela Assembleia Constituinte eu sinceramente do ponto de vista prático não vejo uma 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 um resultado prático dessa dessa expressão isso faz muito mais parte da história cultural religiosa do Brasil embora muitos tenham opinião diferente o que o que realmente repercute no nosso ordenamento jurídico e aí sim o questionamento do Daniel Abreu faz todo sentido é que se nós olharmos a legislação brasileira de um modo geral há um um estado protetor de certas religiões né é distribuição de terrenos para determinadas determinadas igrejas enfim isso é muito mais significativo tem um resultado efetivo da atuação do estado laico é que aí sim mantém esse vínculo religião estado e isso é da cultura do município do estado da união e o que é pior a gente tem visto mais recentemente é que setores religiosos conseguem é ter uma penetração junto às autoridades as autoridades sobretudo de executivos né executivo federal executivo estadual estaduais de modo a que aí sim haja uma transformação do que seria uma simples menção religiosa para uma efetiva um efetivo uso instrumentalização do estado em benefício de determinadas religiões isso não tem nada a ver com liberdade religiosa liberdade religiosa uma parte da constituição está contemplada no artigo 5º é um princípio básico da cidadania brasileira liberdade religiosa agora o favorecimento do estado que infelizmente ocorre no dia a dia né a gente vê isso em várias circunstâncias isso sim é um problema sabe as palavras né e é o famoso paradigma paradigma né da convivência pacífica entre povos ultimamente infelizmente que sempre foi a marca né do Brasil Stefan Zweig Brasil país do futuro anda maculado o que é uma pena é de se é de se lamentar mas não vejo outras perguntas no chat não vejo outras perguntas na no no canal doutor Diógenes Andrade fala segundo o STF o preâmbulo o preâmbulo não se situa no âmbito do direito constitucional é uma observação dele né bom há uma divergência aqui né uma divergência doutrinal bom não havendo mais perguntas encaminhamos para o encerramento do evento agradeço a toda a audiência aos que nos aguardam nos assistiram até aqui a todos os palestrantes que abriram espaço em suas agendas extremamente ocupadas e competitivas para poder dar um relato para as atuais gerações e futuras de constitucionalistas e estudiosos das mais diversas ramas do direito esse evento não interessa apenas a constitucionalistas interessa a todos aqueles que estudam o direito porque como eu havia colocado na primeira no primeiro evento dessa série na abertura não é da nossa do hábito da dos países do direito romano germânico estudar os trabalhos preparatórios de negociações e leis é muito mais uma técnica da common law e no entanto nós perdemos aspectos muito importantes desse processo negociador a famosa vontade originária do legislador e também todo o aspecto complexo das negociações que dão tridimensionalidade ao mero texto doutrinário ao texto da lei reflete toda a complexidade que foi reunir numa assembleia reunir num texto todos os interesses e vetores sociais não é um exercício trivial muitas vezes setores populistas a direita ou a esquerda aventam ou entretêm uma espécie de novo exercício constitucional como uma panaceia uma solução de todos os problemas da sociedade quando não vai criar diversos outros talvez a qualidade dos legisladores ou compromisso ou então a vocação pública realmente dos homens e mulheres de outrora não estejam tão bem refletidas talvez tenhamos tido uma perda sim uma perda de estatura pública ou de vocação pública às vezes é muito muita minha impressão perda de do sentimento de republicanismo muito obrigada a todos vocês encerramos o evento daremos continuidade prestem atenção na página do IDP haverá o terceiro quarto a cada ciclo de debate trataremos de uma comissão temática